Olha isso aqui ó, parece um castelo né, só que é uma pousada pessoal, é uma pousada de alto padrão, ultra super mega blaster de rico ó, não me tem o louco fazer que a gente tá aqui e filmar Na vida é isso moleque, se você não tem dinheiro só finge que tem e vai, vai entrar do mesmo jeito, ninguém sabe do seu patamar Olha que lindo, top demais né pessoal, e pra variar, terra do azeite né, oliveiras, 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 que não pode faltar Então, pra lá tem os monumentos, restante do castelo, e pra cá já tem outros, eu tô de máfia aqui nesse aqui ó Ó, chegou no Museu do Luto Não, não é Então, vamos ali ó, se não vai continuar o castelo, ó se der até o meio de um aqui de cá Mas aqui não tem continuação não, a guia não tem como ir na saída não, tá vendo? Olha isso pessoal, surreal né, seria uma obra dessa, o que que você imagina? Olha, moleque, quanto tempo se passaram de história, ó, top de linha, né? É, top de linha pra nós né, porque quem vivia aqui na época, tipo ultimamente, realmente era sacrificado, descortejado, vivia preso Ali ó, masmorra ali ó, que já tem um negócio pra ninguém sair mesmo, enfim ó, já é uma coisa que não é tão pá né, ó Eu ia dar uma puladinha aqui, mas ó, vamos burlar nada não né, moleque, a gente é pra lá, vamos seguir os padrões, é nóis Olha só, na pousada, pousada muito top mesmo, tem umas esculturas aí ó, que torna mais chique ainda Agora uma escultura aqui mano, fiquei meio surpreendido com essa dali ó, eu acho que o cara tá sendo enforcado E ele pega na corda pra tentar sobreviver ó, novidade né? Se Portugal escravizou, matou 10 milhões de pessoas, nem novidade que esse cara aí estaria sendo isso que eu falei né Mas, é a vida que segue, é uma outra pintura ali, artística, mostrando o útero de uma mulher Que tentou vários planos, e é isso papai É nóis, se chama no like, não se inscreve no canal, só clica para dizer, ô moleque Do lado de um castelo medieval, será que dá pra sentir alguma sensação? Não, mas achei uma pedra de ouro aqui Claro que não também, né Então é isso rapaziada Ó, viu? Eu acho que tem ali Mussolini também, olhando aqui ó, no mirante É isso, pra lá tem o resto do castelo Batei uma fome selvagem, nem vou mais pra lá Talvez depois que eu comi eu vá Então é isso ó, 29 de setembro Tá? Tamo junto né Que lugar comigo, que lugar bonito, moleque Deixe seu like, se inscreve no canal português